Então, tira dúvida do Umbanda e Boa número 373 e para o seu conhecimento, um terço do ano já foi para o vinagre. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas, Autoconhecimento e Firmezas 2019. Agora sim, chegaram as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmeza da Umbanda. Um curso que ensina você a conhecer a si mesmo, a como se conectar melhor com o sagrado, a entender a importância do sal grosso, das ervas, de velas, como firmar adequadamente as velas, como entender a mensagem das velas e que vai te dar experiências práticas de fazer oferendas para os orixás de guias. Um curso que transformou milhares de vidas, um curso curtinho, apenas 13 aulas, 3 meses, para que você possa transformar também a sua vida. Eu, para variar, faço aquele pedido de sempre e de a honra de ser o seu professor. Autoconhecimento e Firmezas 2019. Venha e sinta sua vida transformada também. O tempo passa, o tempo voa e o Umbanda e Boa nunca para e continua sempre de boa, né Sombra? E como, Márcio? Tamo no pique. Não é da Grombo, mas tamo no pique. Tamo no pique. Se não, se não, se não, se não, isso aqui é PTB. Respondendo a sua pergunta do jeito que você gosta, desejar, eu peço, deixa seu like, 3 Cs, né? Comenta, compartilha e curte. Deixe o seu like, ok? E eu vou lembrar você. Entra no Instagram e segue lá o Márcio de Boa no Instagram. Todas as novidades, todos os novos vídeos e tudo o que está acontecendo na vida do Márcio, do Sombra e do Márcio de Boa. Agora você acompanha pelo Instagram. E eu conto com você para nos acompanhar. Aqui está o link. Certo, Sombra? Certo, graças ao nosso novo integrante da equipe, né Márcio? Novo integrante da equipe. O Léo. O Léo. O Leonardo é a nossa nova aquisição na equipe Umbanda de Boa. Ele que está trabalhando todas as nossas mídias sociais. E a gente vai mandando material e ele que vai envolvendo a gente aí. Então você pode acompanhar que sempre tem novidade. E se não tiver, você xinga o Léo. Não xinga o Márcio nem o Sombra, tá bom? Não esqueça, cidadão ou cidadã, manda seu vídeo no Milagre na Umbanda para a gente mostrar no final dos vídeos de sábado. Uma coisa muito bacana e fortalece a fé de todos os umbandistas. Quero e espero o seu depoimento. Eu tenho muitos milagres e eu sei que você também tem. Manda o seu vídeo de até um minuto. Grava sempre com o celular. Na posição horizontal, pode ser em selfie. Pode pedir para alguém gravar para você. Tenha cuidado com a parte de luz e de som para ficar bacana. E mando aqui para o Sombra. DDD 15 981 19 10 61. Sombra, DDD, é só um beijinho rapidinho. Temos. Vamos lá. Vamos que bem, vamos que vai. Temos que mandar um salve para o Márcio Lagata, o Márcio da Kawasaki e os mais de 110 irmãos lá do Terreiro Pai, Nhonho da Cachoeira e Caboclo Pena Verde de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. O Márcio, seu xará, completou mais um aniversário no último dia 22 de abril. E mande um salve também para a nossa querida Rose Galvão de Pindamonhangaba, ela completa mais uma primavera no dia 5 de maio que vem aí. Oi, galera, Márcio da Kawasaki está acompanhando e comentando no Márcio da Kawasaki já faz tempo, gente. Esse nome é uma coisa que está há muito tempo nos acompanhando. Márcio, gratidão, viu? A Rose também, gratidão. Grande abraço do Márcio do Márcio do Márcio. Que o Oxalá abençoe a todos. Peço que no aniversário de vocês dois, que o ano que se encerra, tranque todo o evento normal que estivesse em suas vidas. E que no ano que se abre, todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. E os caminhos abertos para tudo que for para o benefício de vocês. E sejam outorgados. Certo, Sombra? Certo. Parabéns ao Márcio e à Rose. Nossa, o Márcio da Kawasaki há quanto tempo comenta. Que legal, cara. Fiquei feliz em mandar um abração para ele. Sombra, trabalhar, 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 trabalhar. Meu nome é Márcio Trabalho Caim. Vamos diretamente para a pergunta ali, número 1. Tenho 29 anos e desde criança sofro de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Já tentei o suicídio três vezes. Um dos vários sintomas é demorar duas horas para tomar banho. Cresci na igreja católica e recentemente estou conhecendo a Umbanda. Já me falaram que não tenho nenhum obsessor e que o TOC é uma pendência de uma certa vida passada que, infelizmente, estou pagando agora. Já aceitei isso e estou conformado com o meu destino. Há pouco tempo, numa gira de preto velho, eu disse que a minha intenção ali era apenas receber um passe para ter energia positiva e assim enfrentar mais uma semana. Aí, ele me recomendou que eu fizesse um ritual bem complicado de sete dias para Omuru. Eu não fiz porque não consigo acreditar na existência dos Orixás. Não é preconceito. Só achei muito surreal as lendas de cada um deles. Porém, eu acredito 100% nos médiuns e em todas as linhas de guias que incorporam. Também acredito 100% em reencarnação e vidas passadas. É possível o preto velho estar bravo comigo por não ter feito o ritual ou eu ficar azarado por conta disso, Márcio? É, um outro TOC que você tem é escrever bastante. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu entendi. Vamos à sua resposta, que é o que interessa realmente. Não, não tem como o preto velho ficar bravo com você. Por quê? O preto velho está lá para dar uma orientação, ele te dá um passe, ele te descarrega, ele te dá uma orientação para o teu bem. Por que ele ficaria bravo por uma coisa que você não fez para o seu bem? Na existência do preto velho, não muda nada na vida dele. Mudaria na sua. Claro que se você for uma ou duas vezes, ele vai perguntar, filho, você fez? Você vai falar assim, não, preto velho. Eu falo, então, meu filho, por isso que não está melhor. Entendeu? Então, assim, não tem. Espíritos superiores, eles sabem reconhecer tranquilamente as nossas faltas e falhas. Não é que eles perdoam, eles relevam muita coisa. Eles sabem, só que você passa a não ter direito de reclamar ao preto velho que sua vida não mudou. Porque ele te dá uma solução, você não faz. Agora, assim, meu filho, você falou que não consegue acreditar nos orixás por causa das lendas. Então, assista o nosso vídeo, Itãs Lendas dos Orixás, onde eu explico o porquê que as lendas são feitas desse jeito, que às vezes assustam um pouco as pessoas. Outra coisa, meu filho, para você entender o que é orixá, é fazer o curso do Mãe de Boa de Teologia da Humana. Agora é só em setembro. Mas a gente tem a parte de orixás, uma parte muito extensa do curso. E a gente explica tintinho por tintinho o que é, por que que é, como é que é, como é que salda, como é que faz oferta, qual é a cor de vela, quais são as lendas, quais são as características dos filhos. E entender, acima de tudo, o que é orixá e quem são cada um deles, um por um. Não é, Sombrão? Mas a sua resposta é, o preto velho não está bravo não, tá? O preto velho que fica bravo é só quando o filho é muito próximo. Por exemplo, o meu preto velho que incorpora em mim, ele pode ficar bravo comigo. Porque ele está fazendo tudo para que eu entre em um caminho positivo, ele orienta, orienta e eu não faço. Aí eu vou reclamar para quem? Para o bispo? Reclamo para Deus. Ele vai ouvir essa reclamação e vai falar, não, sua vida não é melhor porque você não quer, porque você não faz o mínimo. Agora uma coisa me estranhou, você falou que o ritual de Mulu é muito complicado. O que é muito complicado, eu não sei, você não fala. Eu só posso falar daquilo que deu para entender. Você não pôs muita informação e às vezes o que interessa ficou pouco. Mas eu falo para você, meu filho, tenha paz no seu coração e tenha fé. Acima de tudo, o seu toque está muito ligado à sua aceleração mental. Além de tudo, você é prolixo até pelo texto que você escreve, isso fica muito claro para mim. Você é uma pessoa que não tem capacidade de sintezer. Isso é pessoas que pensam rápido demais e não conseguem coordenar esses pensamentos. E por que disso? Ansiedade. Por que de ansiedade? Pessoa que não tem equilíbrio, pessoa que não tem fé, pessoa que não respira, que não sabe técnicas de equilíbrio. E isso, curso de fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. Agora, isso pode ser características de mediunidade. Eu não tenho informações para cravar, mas eu quero que você dê uma investigada nisso daí. Certo, Sombra? Certíssimo. Foram dadas boas dicas para ele. Muita informação. Foi isso que a resposta ficou um pouco longa. Sombra, pergunta número 2. Fui ensinada na minha antiga casa a usar o ojá para proteção da cabeça, do ori, sempre que estiver no terreiro, mas para retirar na hora da incorporação. Era uma casa traçada com muita influência de nação. Na casa onde estou atualmente, que é umbanda pura e simples, como eu sempre quis, a dirigente pede que se use o ojá o tempo todo. Não atrapalhe a incorporação. E lembrou que no próprio candomblé as incorporações ocorrem com as cabeças cobertas. E que pretas velhas trabalham com lenços ou panos na cabeça. Aí eu lhe pergunto, qual a sua opinião sobre isso, Márcio? Bom, para quem não sabe o que é o ojá, o ojá é o pano branco que as mulheres colocam na cabeça. Pode surpreender com um lenço ou pode até fazer um pequeno turbantinho, dependendo do tamanho que é o seu ojá. É uma coisa extremamente sagrada, equivalente à sua toalha de batismo, por exemplo. E que o filho tem que aprender a cuidar. Mas vamos explicar. Por que utiliza-se o ojá? Ah, para proteger o uri. Só põe na cabeça para proteger o uri, para proteger a cabeça, para proteger a coroa do médium. Lembrando que é através da nossa coroa que toda a espiritualidade e os nossos próprios guias e protetores se comunicam. O fato de você estar coberto à sua cabeça com o ojá, significa que você está cortando a influência espiritual? De forma nenhuma. O ojá é um filtro. O ojá tem que estar devidamente consagrado, ou cruzado, ou ao mínimo abençoado por alguma entidade. Ou normalmente, é uma coisa que eu consagraria ao xalá ou a yemanjá, porque você coloca na cabeça. Eu consagraria ao xalá, principalmente. Porque ele vai funcionar como um filtro, de forma que a negatividade não tem acesso, mas toda a positividade, toda a influência superior e os seus próprios guias e protetores conseguem. Porque ele está cruzado e aí cria-se esse filtro. O negativo não entra, o positivo entra. Então, eu não vejo porquê, dado isso, que isso atrapalharia uma incorporação. E vou mais além. Se cobrir cabeça fosse um problema, não é só o lenço das pretas velhas. Não só no candomblé, as mulheres usam o ojá o tempo todo. E até alguns homens usam o ojá para cobrir as suas cabeças, as suas coroas, as suas oriças. E quantos boiadeiros que tem chapéu? E quantos baianos que usam chapéu? Quantos exuxos que usam capuz, chapéu? Quer dizer, então isso também atrapalharia? Ah, não, mas isso é fundamento da entidade. Se você tiver um ojá consagrado ao xalá, fique em paz. Não precisa tirar o ojá. Mas eu lembro que você deve seguir sempre o regulamento do seu terreiro. Se o seu terreiro, o pai de santo, a mãe de santo, acha que não, tem que tirar para incorporar, não adianta você bater de frente. E se você escolhe uma determinada casa, você tem que seguir os regulamentos daquela casa. Mesmo que você não concorde com um ou outro, não tem como se falar, eu quero esses e não quero esses. Está dentro de uma casa, siga as normas daquela casa. Mas assim, tecnicamente falando, você utilizar o ojá não atrapalha em nada a sua incorporação. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Eu não utilizo o ojá, Márcio. Eu também não utilizo, Sombra. As respostas estão grandes. Vamos diretamente para a pergunta de número 3. Fui em um terreiro na gira de boiadeiro. E o boiadeiro incorporado chamou uma campone para incorporar a minha pombagira e ela incorporou. Isso é possível, Márcio? Se sim, me explique, por favor, por que ele fez isso? Eu fico tão chateado com essa coisa do pessoal manipular e brincar com a espiritualidade que eu fico triste. Vamos lá. É aquela velha história. Eu, Márcio, pelo que eu sinto, eu sou muito que quando eu escuto o que eu estou sentindo, coração, mente, o que vem, e é eu que eu faço a resposta. Por isso que tem muita gente que fala, ah, essa também pode ser isso, pode ser aquilo, você deveria ter respondido isso. Eu respondo o que eu sinto. E o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que de verdade, no seu caso, foi um absurdo. Eu não vou falar que a Cambone não recebeu uma pombagira. Eu duvido que tenha sido a sua. Esse é o ponto, esse é o meu ponto de vista. Se o boiadeiro quer mostrar mesmo, ele fala, peraí que tem uma pessoa que quer conversar com você. Ele pode fazer um transporte da sua pombagira no aparelho que ele está usando, a sua pombagira vai falar rapidamente, isso não é comum também, é meio raro de encontrar. A sua pombagira vai falar algumas palavras rapidamente com você, depois vai embora, o boiadeiro retorna e ele vai explicar. Eu fiz isso para você acreditar, para você mostrar, para você ver a sua entidade, para você sentir, para quem você pudesse ter uma conexão direta. Face to face, olhando diretamente para a sua entidade para conversar com ela. Mas é assim, é só isso e aí haveria um propósito. Volto a falar. Qual seria o propósito de um boiadeiro chamar um cambone? Outra coisa, se ele fosse médium, ele estaria na corrente. Por que ele chamou um cambone para incorporar? Não tem sentido nenhum, não tinha propósito. Se o boiadeiro realmente quisesse fazer isso, ele poderia ter usado o próprio corpo físico, o aparelho que ele estava utilizando. Então, eu achei muito temeroso. Eu estou muito triste que as pessoas mandam essas perguntas para ouvir essas coisas da minha boca, entendeu? Eu me enxergo, sabe, um grãozinho de areia tão pequenininho perto da espiritualidade, pelo reconhecimento de quão mais sábios, mais poderosos eles são. Eu sou um servo da espiritualidade. Curiosamente, há uns dias atrás, foi um pessoal que levou uma criança que estava com um problema, se eu podia receber o Preto Velho para dar um passe. Eu falei, não. Não faz, que eu vou chamar o Pai Benedito na hora que eu quiser, se acha que é assim a festa da uva? Eu peguei um galinho de arruda, o meu pé de arruda, peguei água e abençoei, cruzei e benzi a criança. Eu benzi a criança, a criança dormiu imediatamente. Eu senti o Pai Benedito perto de mim. Mas isso não significa que eu incorporei, porque ele não é tipo, Pai Benedito, incorpore agora que o senhor precisa atender a pessoa. Isso não existe. Eu vejo as pessoas tratando os assuntos de incorporação com uma banalidade, com uma falta de respeito. Eu fico realmente chocado. E chocado é a palavra correta. Então, gente, por favor, gente, mais respeito a espíritos tão maiores, tão mais evoluídos, tão mais poderosos do que nós. Não brinque com coisa séria. Eu acho que nesse caso aí, eu acho muito furado isso daí. Boiadeiro, chamar Camboni para incorporar. Pelo amor de Deus, gente. Sem comentários, né? Para não estragar o meu bom humor, vamos encerrar esse PTD por aqui mesmo, né, Sombra? Lamentável, Márcio. Você toma uma aguinha, né? Cada vez, os próprios umbandistas diremgrindo a nossa Umbanda. E daí o povo reclama que a Umbanda não é respeitada. Aí o cara quer fazer a Umbanda ser respeitada na marra. Não é assim que funciona. Nós temos que dar o exemplo de luz, de humildade, de simplicidade. Porque através da simplicidade de um terreiro e da humildade de um médium, é que a verdadeira luz de um espírito, de uma linha de Umbanda, de um caboclo, de um preto velho, de um Exu, poderá ser manifestado. E este aqui é o PTD de terça-feira. Que você sabe já como é que é o Mande Boa. Terça e quinta tem PTD. Para não tirar dúvidas, sempre inéditos, respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Sábado tem mais um vídeo com um conteúdo maior que você já conhece, já está acostumado, né, cidadão? Então é aqui. Fica o meu convite para quinta-feira estarmos juntos novamente. Até quinta-feira. Até o próximo PTD. Fica o meu convite para quinta-feira estarmos juntos.